No sábado, o Atlético recebeu a Anapolina, podendo até perder por 1 a 0. Mas Marcão, aos 13 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os rubro-negros. 1 a 0. Vitor Júnior, com esse golaço, ampliou. 2 a 0. A Anapolina ainda empatou com esse gol de cabeça de Emerson Cris. E com o Dinei. Mas o artilheiro Marcão fez o terceiro. E de pênalti ainda fez o quarto, decretando a vitória. Atlético na final 4, Anapolina 2. Ontem, Vila Nova e Goiás também no Serra Dourada. Já aos 6 minutos, lateral para o Goiás e Felipe Amorim fez 1 a 0. O zagueiro Henrique, de cabeça, deixou tudo igual. 1 a 1. No segundo tempo, Luizinho sofreu o pênalti. O atacante Rony cobrou e colocou Vila na frente. 2 a 1. Mas aos 21, Marcão cruzou e Carlos Alberto fez o do empate Esmeraldini garantiu o Goiás na final do Goianão. 2 a 2. Depois da partida, uma confusão generalizada tomou conta dos gramados. A briga teria começado com esse chute do atacante Betinho do Vila, no zagueiro Rafael Tolói, do Goiás. A briga se espalhou e os jogadores do Vila e Goiás se enfrentaram. Alguns saíram feridos e houve até invasão do campo por parte dos torcedores. Na arquibancada Vila Novense, a confusão também se espalhou e precisou da polícia interferir com bombas de efeito moral.